Oi gente, bem-vindos ao canal e a mais uma receita que hoje é deliciosa e super fácil de fazer. Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 300 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de açúcar e meia colher de chá de sal. Vou adicionar também uma colher de chá de fermento biológico seco, 5 gramas ou então gente, 15 gramas de fermento fresco. Misturei bem e em seguida vou adicionar 300 ml de água morna e uma colher de sopa de azeite de oliva ou quem preferir pode utilizar óleo. Agora gente, vejam só como é fácil, é só misturar bem. Olha só, até incorporar todos os ingredientes, é bem rapidinho. E somente com a espátula mesmo, essa massa não precisa sovar. Agora gente, eu vou cobrir aqui com um filme plástico e um paninho de prato e vou deixar descansando por 15 minutos. Vejam como ficou depois desse tempo. E agora com a espátula eu vou dobrar a massa sobre ela mesma, pegando aqui gente, de fora para dentro e indo até o meio. Olha só. Em seguida vou cobrir novamente com um filme plástico e um paninho de prato e vou deixar descansando por mais 45 minutos, até que ela dobre de volume. E vejam só como ficou gente, olha só que massa mais bonita. Agora vou dobrá-la novamente para retirar o ar. Feito isso, vou pegar a assadeira que eu vou utilizar. Essa assadeira mede 28 centímetros por 40. Gente, eu vou regá-la aqui com um fiozinho de azeite e vou espalhar bem. Feito isso, vou colocar a massa aqui na assadeira e com as mãos regadas com azeite, gente, eu vou espalhar bem a massa aqui. Olha só. Vejam como ficou. E a parte aqui eu tenho molho de tomate misturados com um pouquinho de azeite e orégano. Gente, pode ser o molho de tomate da sua preferência aí. Eu estou utilizando aqui o tomate pelado bem picadinho. Espalho bem sobre toda a superfície da massa e em seguida vou levá-la ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 20 minutos. Olha só como ficou gente, ela tem que ficar pré-assada bem firminha assim. E agora vamos para a montagem. Eu vou utilizar aqui gente, 200 gramas de queijo mussarela ralado. Vou espalhar bem aqui por cima. E o próximo ingrediente que eu vou utilizar é cebola roxa picada. Quem preferir pode utilizar a cebola branca também. Gente, essa é somente uma sugestão de recheio. Lembrando que tanto os ingredientes quanto as quantidades podem ser variadas aí, de acordo com o gosto de cada um. Estou utilizando também 100 gramas de presunto cortado em tirinhas. E 150 gramas de tomatinhos cerejas cortados ao meio. Olha só que fácil gente, é só espalhar bem aí. Vou usar também 150 gramas de queijo mussarela fresca. Lembrando que você pode substituir aí por outro tipo de queijo que você goste. Vou utilizar também azeitonas pretas. A quantidade aqui gente, é totalmente a gosto. E por último vou utilizar 2 ovos cozidos cortados em rodelas. É só espalhá-los aqui gente. De maneira que todos os ingredientes fiquem bem distribuídos. Olha só, ajeito bem aqui. E agora vou finalizar com um pouquinho de orégano, que é totalmente a gosto. Feito isso, levo novamente ao forno pré-aquecido a 200 graus, por aproximadamente 25 a 30 minutos. É só ficar de olho aí. E vejam só como a minha ficou. Gente, essa massa pode ser feita com até 5 dias de antecedência. Deixá-la pré-assada na geladeira bem armazenada para não ressecar. E montar a sua pizza alguns instantes antes de servir e com o seu recheio preferido. E também com a espessura que você desejar. Se quiser mais grossinha, basta abrir menos. E se quiser bem fininha, é só colocar numa assadeira maior e abri-la bem fininha. Gente, além de ser deliciosa, é uma massa super rápida e bem prática de fazer. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!